Terra e paixão. Eu não vejo a hora de ver meu pai e a Irene na cadeia. É isso mesmo, doutor. Tu tá preso por tentativa de homicídio. Eu e a Aline, a gente merece ter um final feliz. Jurece viu sombra grande cobrindo o céu. A guerra de Aline ainda não terminou. Esses documentos têm que ser impecáveis. Eu preciso de segurança pra fugir. Trouxe o Danielzinho. A velha. Com vocês dois, eu não tô mais sozinha no mundo. Esse bebê não é o filho da graça? Era. Agora ele é meu. Vem! Vai, galera! Sai daí! Vai pra trás! Última semana de Terra e Paixão.